Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBets, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, que é Godoy1x, que com esse bônus, você com esse cupom, você garante o seu bônus em dobro no seu depósito. O link está na descrição do vídeo para você baixar 1xBets, ter no seu celular, fazer o seu depósito e, claro, insere o nosso cupom, que é Godoy1x, para você resgatar bônus em dobro, depositando 50, vai retornar 100, 150, retornar 300, 300, retornar 600, até 1.500 reais. Você vai garantir aqui com o nosso cupom promocional exclusivo para vocês na 1xBets. Rodada de hoje tem o jogo da Champions League, que é entre Nápoles e Real Madrid, além de Fortaleza e Corinthians, que você pode aproveitar inserindo o nosso cupom Godoy1x, combinado? Bom, galera, antes de nós falarmos sobre esse campeonato brasileiro, vamos trazer aqui algumas informações. O Flamengo tem a expectativa de que Bruno Henrique e Pedro, ambos haviam saído em campo na última vitória do Flamengo contra o Bahia no Maracanã, sentindo um desconforto e tal. O Flamengo tem a expectativa de que eles poderão estar no jogo contra o Corinthians. O próximo duelo do Flamengo no campeonato brasileiro é contra o Corinthians no próximo sábado, jogando fora de casa em Itaquera. E o Flamengo tem essa expectativa de que ambos estarão disponíveis para o Mário Jorge. Até então é o Mário Jorge podendo enfrentar o Corinthians. A outra expectativa é de que o lateral direito, o Uruguai, o Varela, possa estar disponível e já vai estar retornando ele, que assim como os outros companheiros, estão ali já na atividade no campo. O Bruno Henrique e o Pedro também fizeram normalmente o seu trabalho de regeneração junto com os outros atletas. E tem então essa expectativa de mais um retorno. Expectativa também, que quando fala-se dentro do Flamengo, na sede, ano que vem, um ano eleitoral, é que Eduardo Bandeira de Mello seja mais um ali, vai buscar ali ser a oposição do presidente Rodolfo Landim. O Eduardo Bandeira de Mello lhe deu a entender, ainda não é oficial, e ainda terá aquela tal emenda que tentaram para aquela votação, que votaram o hino do Flamengo. Vai, bota o hino, né? Tocou o aniversário da Xuxa. Então, aquela confusão, inclusive, é para isso, para ter esse impeditivo, né? Alguém que tenha um cargo público possa concorrer, mas, de qualquer forma, o Eduardo Bandeira de Mello já deu, então, a entender, com o apoio do ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga, que quer concorrer, mais uma vez, ser presidente do Flamengo. Antes de nós falarmos agora sobre esse Flamengo, né, da frente, falar sobre o Campeonato Brasileiro, essa disputa do Campeonato Brasileiro, o Sam Paoli fez um breve texto nas suas redes sociais, se despedindo ali do Flamengo, abrindo aspas aqui. Ele falou que nem sempre os nossos sonhos são realizados como esperamos. Infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada, e que nitei, mas não consegui mudar. Não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar. Lembrarei sempre do Maracanã lotado, pulsante. É o maior palco do futebol. Agradeço aos funcionários, jogadores, comissão técnica e torcedores pelo convívio nestes cinco meses. Um abraço, Jorge Sam Paoli. Bom, vamos falar de coisa boa. O Campeonato Brasileiro está em aberto, né? O Botafogo, ontem, mais uma vez em casa, contra o Goiás, acabou empatando, ficando no 1x1. E com isso, vai mostrando ali uma queda. O Botafogo entrou para o Campeonato Brasileiro, né? Agora, uma campanha normal, como todos os outros concorrentes. Aquele Botafogo que fazia uma campanha absolutamente fora da curva, com recorde de conquista de vitórias, um primeiro turno, com recorde de número de pontos, terminou. Vai comprovando e vai se provando que agora, faltando ainda 13 rodadas, ou seja, 39 pontos a serem disputados, essa vantagem do Botafogo vai se esfacelando e os seus concorrentes podem e devem buscar, porque é possível matematicamente e futebolisticamente. Porque quando a gente olha o desempenho do Botafogo em campo, agora com o Bruno Laje, aquele rendimento e aquele Botafogo já começam a descer. E desde algumas derrotas, entre elas, aquela derrota para o Flamengo no estádio, o Newton Santos com aquele golaço do Bruno Henrique, ainda começa a minar um pouco a confiança. Passando rapidamente aqui a tabela para vocês, a gente vê do Botafogo, hoje o Flamengo está em quinto colocado, a gente vê o Botafogo com 52 pontos, o Bragantino com 45 pontos, o Grêmio tem 44, assim como o Palmeiras, e aí vem o Flamengo com 43 pontos. Então a diferença do primeiro para o quinto é de apenas 9 pontos. E quando a gente olha os últimos 5 jogos, o Botafogo conquistou apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. E nos últimos 30 pontos disputados, o Botafogo conquistou 17. Ou seja, está naquele bolo normal, se saiu daquele Botafogo fora da curva. E o grande destaque dos últimos 5 jogos tem sido o Bragantino, onde conquistou 4 vitórias e teve 1 empate, conquistando essa invencibilidade e conquistando 13 pontos. Não é à toa que o Bragantino hoje é o vice colocado. E nesses 13 jogos que ainda faltam, a gente começa agora a entrar naquele de agrupamento dos jogos. De 3 em 3, teremos 4 grupos de 3 em 3, e sobra ainda uma partida, aí a gente vai vendo. E dentro desse agrupamento de jogos, pegando da tabela, começando do Botafogo, indo até o Flamengo, que é o quinto colocado, o Botafogo tem um clássico contra o Fluminense, um jogo fora de casa contra o América Mineiro, e um jogo contra o Atlético Paranaense em casa. Lembrando que o Botafogo fora de casa já tem uma queda também de rendimento, não conquista pontos, aí a gente está falando de lá desde julho, de jogo contra o Patronato e tal. Então o Botafogo fora de casa tem esse jogo contra o América Mineiro, onde teoricamente ele é o favorito, óbvio, quando a gente olha para a tabela, mas o Botafogo não consegue mais justificar nenhum favoritismo, sobretudo fora de casa, por essa queda de rendimento. Já o vice-líder de hoje, que é o Bragantino, tem um próximo jogo contra o Atlético Paranaense, em seguida Santos fora de casa e o Fluminense em casa. O Grêmio, que é o terceiro, tem um clássico contra o Internacional, no Beira-Rio, recebe o Atlético Paranaense em casa e volta a jogar fora de casa contra o São Paulo no Morumbi. Também são jogos grandes, também são duelos difíceis. E vem o Palmeiras. O Palmeiras recebe o Santos em casa, o Santos que é um freguês do Palmeiras, recebe o Atlético Mineiro em casa, que também é outro freguês, e joga fora de casa contra o Curitiba no Couto Pereira. Agora, claro que antes dessas três partidas, tem o jogo contra o Boca Juniors, na semifinal da Copa Libertadores, e que isso, evidentemente, pode vir a influenciar. De qualquer forma, até então, são jogos mais convidativos pelo aspecto até histórico. Ele tem muita facilidade contra esses três adversários. E aí vem o Flamengo. O Flamengo joga agora, no próximo sábado, fora de casa contra o Corinthians, nove horas da noite, na Arena Itaquera. Em seguida, joga mais uma vez fora de casa, contra o Cruzeiro, no Mineirão. E aí recebe, tem um clássico aí, Flamengo e Vasco. Jogo muito importante. O Vasco retornou para a zona de rebaixamento. Nesse grupo de três, desses três jogos, o panorama é esse. E aí, mais futuramente, a gente traz o próximo grupo. Porque o Botafogo ainda tem pela frente uma sequência com Bragantino, Palmeiras, Grêmio. Tem muita coisa pela frente. Também no grupo do Flamengo, tem jogos decisivos. Também esses jogos diretos. Bragantino também enfrenta o Grêmio. Mas a verdade é que tem muita coisa para rolar nesses 39 pontos. E quem conseguir fazer o que o Botafogo fez no primeiro turno, nessa reta final, é certeza que vai conquistar o título na 38ª. Se alguém conseguir ter 85, 90% de aproveitamento nesses 13 jogos, vai conseguir bater o Botafogo. porque agora o rendimento do Botafogo está entre 55% e 60%. Matematicamente, seria já o suficiente. Muita coisa em aberto nesse Campeonato Brasileiro de 2023. Vamos ver quem terá mais competitividade e mais competência para garantir a taça na última rodada. Um forte abraço a todos vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um abração a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.